Eu estou no posse do perdão de Deus Vou vivendo aqui sem justifico de mais Sem hipóteses, sem discursos, não Vou vivendo aqui em paz e harmonia com meus irmãos E comigo mesmo o amor de Deus apagou meu ser Então olhe bem pra mim, se acostume comigo Fui a mentir e disso eu bem sei Olhe bem pra mim, se acostume comigo Eu também sou filho do rei dos reis Oh, 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 oh Se acostume comigo Oh, 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 oh que matou? Sei acostume comigo Eu estou no posse do perdão de Deus Vou vivendo aqui sem justifir metades Sem apoia, sem discursos vão Vou vivendo aqui em paz e harmonia Com meus irmãos e comigo mesmo O amor de Deus apagou meus erros Então olhe bem pra mim Se acostume comigo Eu também sou filho dos reis dos seis Se acostume comigo Obrigado